Então a gente tem a autora que teria participado na noite anterior desse crime presa, o autor que planejou e conseguiu, identificou outras duas pessoas para participarem, planejando desse crime também preso, e esses dois menores já identificados, um deles está preso em Laguna e o outro também vai ser representado pela internação dele.